Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Deve na Estrada. What's a web, Ted? Worldwide Web Worldwide Web E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Deve na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online, entre lá em contratado.me E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu estou falando, entre lá em apoia-se.deve na estrada. Você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Deve na Estrada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Deve na Estrada. Essa é a parte B do nosso último episódio de trabalho remoto. Então, vamos lá para o cast. Bom, então vamos para um outro tópico que a gente vai falar sobre estrutura da casa. Então, a gente trabalha remoto, a gente sabe que a empresa, quando você trabalha lá no escritório, a empresa fornece uma boa cadeira, nem sempre, né? A boa cadeira, a boa mesa, o computador e tal. E quando você trabalha remoto, como não é uma coisa tão difundida ainda, tão popular, é, na maioria dos casos, eu diria que em 90, 95% dos casos, é se vira negando. Se vira negando, é um termo francês. É um termo francês, se vira negando. O cara vai para o primeiro mundo, cara, é outra parada, né? Você vê? Agora já está no francês, cara, é outra parada. É para não falar em português. Mas aí, a gente precisa ter coisas para trabalhar em casa. O que vocês têm aí para trabalhar em casa e o que vocês almejam ou querem ter estrutura de casa? Estrutura de casa. Eu acho fundamental para você trabalhar de casa. Lógico, se você não tiver condições, você não tem um cômodo sobrando, é mais difícil. Mas você ter o seu canto para chamar de seu é fundamental. E o segundo item é cadeira, cara. A cadeira tem que ser uma boa cadeira. Porque logo que eu comecei a fazer home office, cara, eu trabalhava na cadeira da cozinha. Meu, eu chegava no fim do dia detonado, detonado. Eu acho que é fundamental você fazer um investimento nisso, sabe? Você já está trabalhando home office? Cara, investe para você, sabe? Você vai fazer frila em algum momento? Tipo, eu... Tira essa responsabilidade da empresa. Investe você. Compre uma puta de uma cadeira e tenha o seu canto. Porque isso é fundamental para você conseguir trabalhar de casa. É, cara, a cadeira... Cara, se você não tiver uma boa cadeira, você está lascado, cara, porque... Ah, eu quero saber o que vocês têm. Vocês estão... Ah, tem que... Nossa, cara, que grosseria, cara. A gente está falando aqui. Então, vou listar minha mesa agora. Vamos lá. Vamos começar a listagem da mesa. Não, eu tenho uma mesa que era a minha mesa da sala de jantar e a gente trocou a mesa da sala de jantar, eu peguei ela. É uma mesa grande, que é uma mesa de 1,60 por... 1,60 não, 1,40 por 1,80. Então, é uma mesa bem confortável. Você consegue colocar o teclado numa posição que você apoie seu braço na mesa. Isso, em questão de ergonomia, é essencial. Você tem que ter uma mesa que você consiga ficar confortável. Cadeira, acho que eu já falei bastante dela. Só para a gente pontuar o lance da mesa, para mim, cara, puta, eu queria muito, muito, muito. Não sei se... Assim, eu falo que eu queria muito, mas eu nunca fiquei em uma, mas só de olhar, assim, eu falo, nossa, eu queria muito. Pode ser que eu use um dia e não goste mais, mas aquelas mesas que levanta e desce sozinha, assim, só num pneumático, assim, ó, você pega assim, aí você trabalha de pé, trabalha sentado, aí você coloca a mesa de acordo com o tamanho da cadeira. Nossa, cara, deve ser animal, mano. Eu não sei, eu nunca trabalhei numa mesa dessa. Uma vez, quando eu estava alocado na Microsoft, era aquele esquema de open space, então basicamente se era seu dia de rodízio, foda-se, você não tem onde sentar. E aí eu fiquei numa dessas mesas em pé, era uma banqueta alta pra caramba, parecendo uma mesa de bar. Banqueta alta pra caramba e a mesa era o suficiente pra você trabalhar em pé. Mano, cara, não é legal pra caralho, sabe? Tipo, você fica 15 minutos em pé, essa beleza. Nossa, que da hora, que postura diferente, sabe? Que forma divertida de trabalhar. Ah, depois de 15 minutos, mano, tipo, sério, cara, eu só quero sentar, me dar uma cadeira, deixa eu ficar numa mesa decente. Mas você não conseguia puxar ela pra baixo? É, então, essa não, eu não sei como é que era essa pneumática, tipo, ah, beleza, vou descer ela aqui e tal, mas eu acho que o risco de eu trabalhar... Depois de uma semana, você nunca mais sobe ela. É, você nunca mais sobe. Certeza, isso é certeza. Você pode travar o mecanismo dela, porque você não vai subir mais ela, não. É tipo o Kinet, né? Você fala, nossa, agora eu vou dançar aqui no Kinet, vou jogar futebol, vou jogar... Aí você joga uma semana no Kinet e fala, ah, se foder, deixa eu sentar aqui. É, deixa eu sentar pegar o truco. É isso, é isso. Mas eu não queria acabar com o seu sonho, não, cara, acho, vai lá, compra aí, tipo... Não, acho, puta, acho sensacional quando eu olho, cara. E aí a gente pulou pra cadeira, você falou que... aí qual cadeira aqui que você acha da hora? Ramon Boy comentando também, você acha da hora de mesa, cadeira... Cara, eu acho que essas stand desk meio bosta, assim, na moral. Nossa, sou eu então, vou desligar aqui. Tô saindo. Não, é da hora, cara, é bem legal. Cadeira, a cadeira, mano, eu tô com uma cadeira tipo aquelas... Cadeira que só o chefe tem, sabe? Quando você trabalha em agência, que só o chefe tem aquela cadeira. Quando o cara é chefe, né, Ramon? Ah, aquela de... Eu fui atrás de uma cadeira. Aquela de presidente que vem até a nuca aqui em cima, assim? Isso, e é. Ah, eu comprei uma dessa, eu tenho uma dessa. Você também, Ramon? Ixi, cara, só eu sou estagiário nessa porra, ninguém? Não, mano, peguei uma puta promoção, sério, de verdade. Bom, Santos Clube paga nós aí. O Kunio Santos Clube tinha uma cadeira dessa, sabe? Tipo, encosto alto pra caramba, braço reclinável, não sei o que, não sei o que. Meu, 300 pau, acho que vale muito a pena, velho. Muito a pena. Vale mesmo. Por isso que eu tô com essa cadeira. Não sou presidente. Foi mais ou menos o que eu paguei na minha também. Não paguei muito caro não, cara. É, tá vendo? Tipo, mano, não é caro e, cara, vale a pena. É um conforto que vale muito a pena, né? Sim, você pode dar aquela reclinada gostosa, assim, ficar encostadona, né? Na cadeira e tal, ficar tranquilão. Exato, pensando só nos milhões que caem na conta enquanto você trabalha em casa. Só nos milhões que caem na conta de alguém. É, exato. Puta por isso. Eu, nessa vida de nômade aqui, cara, não consegui não, cara. Nossa. Ó, eu, nesse exato momento, tô numa cadeira de cozinha. No mês passado, eu fiquei numa cadeira de plástico. Em que país mesmo que você tá com esse problemão, hein? Canadá. Ah, Canadá, né? Ah, cara, que ruim. Que puta merda, cara. Não, cara. Tem razão. Tô tristão, meu. Canadá é uma merda. É uma merda, né, cara? Paizinho de quinto mundo. Paizinho de quinto. E na próxima... Ó, semana que vem eu vou pra uma casa também, cadeirinho de plástico, cara. Vai ser foda. Vai ser o fim do mundo. Que merda. Que da merda. Bom, continuando minha lista aqui do que a minha mesa precisa pra sobreviver. Bom, cadeira, mesa, óbvio, né? Que é o mínimo que eu preciso. Um computador também, que é interessante pra você conseguir trabalhar. Se você tem um computador legal. E uma coisa legal do computador é que é uma parada que, se a empresa não tá te fornecendo, vale a pena você investir num negócio legal, sabe? Mac. Mac. Com certeza. Mac. É, eu trabalho num Mac minizinho aqui, 2012. E, puta, 16 GB de memória e um SSD, eu tenho máquina aí pra mais um bom tempo. Tanto que eu aposentei o Mac da Gumin, que eles deixam comigo, né? Enquanto eu presto serviço pra eles. E tô trabalhando só no meu. Ó, os cartel é aqui, Mac, então. Você tá aposentado deles e tá com um de 2012? Os cartel é o quê? De 2009? Não, em 2012. É igualzinho ao que eu tinha em casa. Só que o meu eu investi num SSD em 16 GB, né? Então, minha máquina acabou ficando melhor. Eu tô usando só ela. Eu também investi numa máquina nova, cara, e eu tô usando o CleanMyMac, paga nós também. E, cara, eu descobri que não importa quantos GB você põe no Mac, ele sempre vai consumir tudo. Ah, vai. Você pode colocar 32 GB, vai estar sempre no talo ali, ó. Ah, tá consumindo tudo a memória. Rapaz, rapaz, a Apple tem um script só para lotar memória. Nossa, tem memória cobrando, peraí, joga o processo na memória. Deve estar processando coisa de outra, deve estar a memória de coisas de outras pessoas aí. Tá no iCloud, né, minha memória. É, memória compartilhada. Cara, mas minha mesa é basicamente isso. E um ponto em questão de organização, eu prefiro não comentar. A minha mesa tá... Como é que eu posso dizer? Cara, deixa no imaginário das pessoas, cara. Imaginário das pessoas. Deixa no imaginário. Eu só vou falar uma coisa sobre a minha mesa. Uma coisa. Tem um WD-40 em cima dela. Deixa no imaginário das pessoas. Mas é TI ou você tá trabalhando com reforma de carro aí? O que é WD-40? Puta, é aquele spray mágico que desenferruja tudo. Ah, nossa. Sério, eu não conheço a WD-40? Não, eu imaginei... Sabe o que eu imaginei? Que era tipo um... Aqueles tablet com caneta, assim. Ia falar sério, virou designer. Muito pior do que isso, velho. Muito pior do que isso. Mas, cara, assim... Além do das paradas que o André falou... Cara, acho que não tem muito mais coisa que você possa fazer. Mas tem uma coisa, cara. Uma coisa que se você tiver uma grana... Você tem que fazer por você, cara. Que é botar um ar-condicionado. Ar-condicionado. Isso aí. Cara, isso aí. Aí sim, cara. Eu não tenho. É, eu tava pensando nisso, cara. Hoje, quando a gente fez a ligação aqui no Skype... O Ramon, puta, cara. Vou ter que desligar o ventilador aqui, né? Pra começar a gravar. Aí eu falei, pô, tá calor aí. Tá calor aí, cara? Aí, nossa, tá foda. Eu falei, pô, aqui tá... Deixa eu ver aqui agora. Nossa, 3 graus. Nossa, que delícia, cara. Que delícia. Seu ar-condicionado é abrir a janela. É, meu ar-condicionado é abrir a janela, cara. E foi da hora hoje. Um off-topic aqui. Eu fui no mercado. Eu, puta, quase não saí de casa hoje, né? E aí eu... Eu tava aqui. Aí eu fui no mercado. E aqui, dentro de casa, é quente. Né? Tem um aquecedor e tal. O hit aqui. Não sei se é aquecedor que fala. E... E ele fica ligado o dia inteiro, cara. Dia inteiro. Então, tô aqui de shorts. Com camiseta de shorts. E aí eu falei assim, pô, vou no mercado. Precisava comprar... É... Uma mistura pro almoço. Né? Minha esposa tava... Tinha feito ali um arroz. A gente tinha uma saladinha. Precisava comprar uma mistura pro almoço. Ah, vou ali no mercado. Tem um mercado aqui do outro lado da rua, né? Aí eu fui assim. Foi de shorts. E camiseta e chinelo, mano. Ó o turista. E as pessoas na rua, velho. De... De blusa mó quente, assim. De touca, tá ligado? Aí eu entrei no mercado. Aí foi engraçado, mano. Eu tava, tipo... Na parte dos congelados, assim. Aí passou uma mulher que trabalha no mercado. Sabe quando ela dá aquela pescoçada pra trás, assim? A pessoa tá passando. Aí dá uma pescoçada pra trás, assim. Eita porra, que isso? Aí ela olhou pra mim e falou assim. Caraca! Final de novembro, você tá de shorts? Aí ela falou assim. Amei isso. Amei isso. E saiu fora, assim. Curtiu. É aquele momento que você tá vendo na prateleira, né? Ah, deixa eu ver aqui. Puta, cereal, não sei o quê. Cara de bermuda. Cara de bermuda. Caralho, mano. Tipo... A Samuel olhou e pensou. É, deve ser do norte do Canadá, cara. Faz dois meses que ela não vê ninguém de bermuda, né? Mas foi engraçado, cara. Cara, eu também acho que é muito importante a gente trabalhar, ter a estrutura em casa pra se trabalhar, né? E você... Algumas empresas fornecem ajuda pra ter essa estrutura, outras não, outras... Outras, eu diria que, sei lá, 90, 95% não vai oferecer. Não. É, não importa se você é CLT, porque geralmente quando você é CLT... Como que eu posso falar? Você não deveria nem estar em casa. É, vai ser meio um migué, é o mesmo acordo que você fez com a empresa. Ah, cara, você tá no miguézão aí, Raul. Eu não deveria nem ficar no seu contrato. No seu contrato, duvido que tá escrito lá que você trabalha de casa. Não, eu acho que não, mas porra, você diminuiu meu trabalho aí, cara. Foda aí. Não, e o outro ponto é quando você é PJ, que é no meu caso. Então, eu sou PJ, aí pior ainda, mano. Aí você é empresa, você que se foda. Exatamente. Você que faz as coisas, aí você que presta o serviço. Então, uma outra coisa também, a gente falou de cadeira, de mesa, né? Da organização. E uma outra coisa que eu mudei também é a parte de software, cara. Então, assim, pô, eu comecei a comprar software pra usar, né? Antes eu não precisava me preocupar com isso. Tudo bem que hoje tem muita coisa open source, gratuita e tal. Open source não quer dizer gratuito, né? Mas muita coisa gratuita aí, boa e tal. Mas vira e mexe uma coisa ou outra você tem que ter, né? Tipo, pra editar os casts, eu editava no software PPP2. E aí eu tô editando agora, tô no GarageBand. Aqui eu vou editar o cast. O que mais que eu comprei? Não comprei porra nenhuma. Comprei esse CleanMyMac aqui, eu acabei comprando. Achei legal esse software. Eu comprei uma licença da Adobe. Olha aí, quem diria? Que ia ter Adobe. Caraca. Adobe. Adobe sem CPPP2 aqui, né? Gente, coisa é outra coisa, né? É, eu comprei uma licença. Não, hoje tem essa Adobe Cloud, cara. Creative Cloud. Você paga lá por mês, usa o Photoshop, usa o que você tem que usar aí. E sucesso, cara. A gente deve na estrada pagar o Sketch. A gente comprou o Sketch aí, Ramon. Deve na estrada patrocinando aí. É, esse daí eu tô pagando. Esse daí eu comprei também. É, pra fazer as telas, fazer as coisas que a gente precisa. Então, sim. Isso é uma outra coisa que eu comecei a dar mais valor também. E precisei me acostumar. Assim, pô, tem o Photoshop porque é meu. O Photoshop é meu, não é da empresa. O laptop é meu, não é da empresa. Então, isso é uma coisa que acaba ficando melhor. Assim, eu trabalhei em muitas empresas que me forneceram computador, máquinas e tal, softwares. E aí, chegou num ponto que eu não tinha mais. Não tinha mais a máquina, não tinha mais o software, não tinha mais nada. E agora, como é tudo meu e tal, até que eu gostei, assim. De ter as minhas próprias coisas, fazer, pagar os meus softwares, as minhas coisas. Eu até acabei gostando, assim. Hoje em dia, tá mais fácil, eu acho, assim. Eu diria. E, cara, tem um outro ponto muito importante também pra trabalhar em casa. É um ponto fundamental. Uma boa internet, cara. Uma boa internet. Ah, exatamente. E se você tiver condição, redundância nessa internet. Porque eu tive muito problema com a NET. E agora eu vou botar pra foder mesmo, vamos botar a NET no pau. Eu tava morando numa casa que só chegava a NET. E, cara, todo dia, seis horas da tarde, minha taxa de download e upload caía a zero. Não caiu o link. A taxa de download e upload caía a zero. E, meu, foi um inferno absurdo, cara. E, infelizmente, lá, que é a realidade de muita gente, só chegava a NET. Bom, só pra resumir a história, eu mudei de casa por conta da internet. Eu tive que me mudar por conta da internet. E, desde então, cara, aqui, hoje, eu tô com dois links justamente pra não acontecer esse tipo de coisa. Porque se você trabalha remoto, você tem que ter disponibilidade. Então, meu, você tem um plano. Você tem condições de dar um upgrade no seu plano de internet? Dá um upgrade no seu plano de internet. Se você tem condições de ter dois links, tenha dois links. Porque o negócio, pra ser sucesso, você conseguir trabalhar remoto, você tem que ter disponibilidade. Porque, senão, fica aquele negócio. Pô, toda vez que eu preciso do cara, o cara não tá online. É, ou você tem um plano B, né? Tipo, tem a cafeteria, tem a casa da mãe, tem a casa da namorada. Tenha no seu mindset o seu plano B. Exatamente, exatamente. É, eu, na realidade, aqui, eu tenho, eu investi um pouco mais no plano de internet. Então, eu tenho um link de 60 mega hoje, aqui. Alô! E, além disso, eu trabalho no cabo. Eu não costumo usar Wi-Fi, porque o Wi-Fi, cara, oscila muito. E esses aparelhos da net, inclusive, o Wi-Fi é uma droga. Sim. Então, eu uso o cabo e fico tranquilo. Mas, eu tenho, na verdade, eu tenho dois planos B. Se tudo der errado aqui, eu vou correndo pra casa do meu pai. Que meu pai tem um link de 100 mega lá. E, se tudo der errado lá, eu vou pra casa da minha sogra. O pai do cara ostenta mais que você, seu pai. Cara, eu vou falar o quê, né? Meu pai é muito tecnológico, cara. E, se tudo der errado, eu vou pra casa da minha sogra. Aí, cara, se tudo der errado, aí, eu não sei. Porque, pô, três lugares, três pontos da cidade. Aí, cara, você tem que... Aí, não é pra você trabalhar mesmo, entendeu? É, você tem a situação do 4G. Porque, meu, é muito ruim. Teve uma vez, quando eu tava lá na casa, que eu só tinha a net. E, cara, eu tava falando com um cliente. A gente tava numa reunião de kick-off de projeto. E, meu, meu link caía toda hora. E você não tem um plano B, sabe? Isso é muito, muito ruim. Então, você já tava no meio do call. Não era uma parada assim... Meus planos B eram meio longe, sabe? Então, não era uma parada assim, tipo... Peraí, eu vou... Ali, rapidinho, e vou pegar outra conexão. Não, tipo, meu, me dá meia hora pra eu poder voltar, sabe? Então, se você conseguir ter essa amarraçãozinha aí, tipo um seu mapinha... Tipo um mapa de incêndio, sabe? Se pegar fogo, você tem que pegar essa rota aqui. É bom você ter uma parada dessa. Ou, se tiver condições, mete dois links, cara. Bom, e pra gente finalizar esse assunto da estrutura da casa... Eu queria saber de vocês quais são os seus desejos, assim... Quais seria o stack físico, assim, da hora que você queria ter em casa? O que que tá faltando pra você? Cara, já vou mandar assim na cara. Primeiro, ar-condicionado. Segundo, uma mesa grande. Um monitor de pelo menos 23 polegadas super wide. Monitor. Tô bem dentro dessa do monitor. Eu tenho um aqui, mas... Mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho um de 21, mas 27 seria legal, sabe? 20, isso, isso. 27 seria legal. Então, eu acho que, assim... De começo, eu acho que é isso aí. Pra pensar, entendeu? Mais pra frente, eu não sei. Ah, cara. É, o meu... Minha próxima meta é um upgrade no monitor mesmo. Até... Porque esse monitor que eu tô... São aqueles monitores um pouco mais antigos da Samsung, sabe? Que as cores são meio lavadas. Os cinzas são todos iguais. Ah, cara. Você é louco que eu tenho aqui, cara. É, putz. Você calibra, 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 mas tá sempre uma merda. É, exatamente. Então, é um monitorzinho Samsung clássico. E a minha vontade é meter um monitor legal. Um monitor, puta, pelo menos da Dell, sabe? Tipo... Eu falei 27, mas acho que é um pouco de exagero. Mas talvez... Aí umas 23, 24 polegadas, sabe? Um Full HDzinho e tal. Mas com cores decentes. Não esse troço lavado. Eu acho que é mais esse desejo. Porque, meu... O upgrade de máquina eu já tô bem legal. Acho que eu não tenho nem mais pra onde sair. É... Teclado, mouse sem fio é uma parada que eu já tenho também. E eu acho muito bom. Quanto menos fio na vida, melhor. É. Então, eu acho que é mais esse. É o monitor no meu desejo mesmo. Ó, mas a gente tem que falar uma coisa aqui, ó. A gente tá falando do monitor aqui de 23, 27. Eu conheço um cara que tem um monitor de 40 polegadas na parede do lado do computador. Caraca, mano. Eu só soltei aqui, ó. Eu só soltei aqui. Não é monitor, é uma TV, cara. Ah, mas a TV eu também tenho. Eu uso a televisão aqui, tipo, pra... Nem é bom, cara. Pequenos atores. Nem é bom, cara. Já plugou o computador na TV? Fica uma bosta. Uma merda. Uma merda. É assim, é bom pra ver filme e tal. Ver um negócio, assim, é bom. É, é, é. É bom, mas assim, trabalhar na TV é uma merda. Eu não gosto. Não, tá, impossível. Eu coloco assim, sei lá, o terminal que tá rodando o Gulp, sabe? Pra ver se tá... Se dá alguma merda, você só vira pro lado e olha. Mas, no geral, eu deixo aqui o decodificador da Vivo aqui e minhas madrugadas assistindo o NFL e trabalhando. É, eu deixava, tipo, o Spotify gigante, assim, na TV. Ah, YouTube, com alguma coisa rodando. Um iTunes gigante em 40 polegadas pra dar play, né, mano? É. Então, mas, é, no meu caso, cara, eu, puta, eu poderia ir longe aqui. Eu tenho, eu tenho um quarto, né, na minha casa, assim, onde eu faço escritório. Eu queria reformar ele inteiro, mano. Eu queria, sabe, aqueles caras que vão com uma marreta, assim, mano, e derrubam tudo. Ah, ah, queria derrubar tudo, assim. Mas, essencial, eu queria um, também, uma mesinha, assim, uma mesinha da hora. Eu, tipo, parece que eu não tenho nada, né, tô falando. Eu só queria uma mesinha, uma cadeirinha pra poder, assim, um computadorzinho velho pra poder trabalhar. Eu sou muito humilde nesse sentido. Mas, criar uma mesinha da hora, assim, se, eu, eu tenho plena consciência que eu não vou conseguir achar uma mesa que sobe, desce e tal, nesse Brasilzão, com preço bom. E, eu acho que eu investiria numa cadeira também melhor agora. Eu vi umas cadeiras gamers, bem legal, assim, são caras, mas acho que não são tão caras. Se você pegar uma cadeira também boa e confortável e tal, eu acredito que seja caro também, tipo, assim, próximo dos mil reais, assim, a cadeira. Ah, tranquilo. Não, mas a cadeira vale a pena investir. A cadeira vale muito a pena investir. Computador, eu acabei de fazer meu upgrade, então tô de boa. Eu trabalho, acho que, tranquilo, só no computador, acho que eu não queria monitor externo, desacostumei a usar monitor externo. Trabalhei tranquilo. A tela que eu tenho agora é de 15 polegadas desse Note novo e, nossa, tá bom demais também. Mas, assim, se eu fosse exagerar, falasse assim, não, mas o que você gostaria? O que você gostaria? O que você acha? Eu pago um pau, vocês podem me julgar, mas eu pago um pau pro iMac, cara. Eu pago um pau, velho. Yeah, baby. Nossa, eu pago um pau. Eu queria ter um iMac na minha casa, assim, no meu escritório, cara. Cara, é muito animal. Eu pago um pau, velho. Eu vou na Best Buy só pra ficar mexendo no iMac, assim, olhando, passa a mão e vou embora, sabe? Você vai lá, assim, passa a mão. Um dia. Eu volto aqui pra te pegar. Um dia. Como é que eu vou levar um iMac de baixo do braço, né, mano? É meio foda, né? Mas... Pra ver, você fugir da Polícia Federal. É. Trazer esse traque. Mas eu, nossa, achei muito, muito da hora ter um iMaczão, assim. E aí, tipo, qual que seria o meu setup da hora, assim, que eu queria fazer? É ter... Colocar o Note num stand, assim. Aí a Apple finalmente fez teclado sem fio e mouse sem fio com bateria, não é mais pilha. Graças a Deus, você tinha que ficar colocando pilha e recarregando pilha. Agora... São bem bons. É, agora é só carregar na tomada mesmo, já era. E só, cara. Acho que... E aí, como, tipo, eu queria fazer mais coisas no quarto, é, tipo, colocar... Eu tenho a pira de, tipo, assim, sei lá, colocar uns quadros. E aí, fazer uns... Colocar uns armários com coisas. Ah, essas coisas de escritório, assim, sabe? É, essas paradas, assim, dá vontade pra caralho de fazer. Tipo, você tem o planinho de curto tempo e real, que eu, no meu caso, comprar um monitorzinho, um pouquinho melhor e tal. Mas, vontade mesmo de deixar um escritório do caralho, sabe? Tipo, meu, o que você falou, comprar uns quadros da hora. Eu tenho um quadro aqui do Poderoso Chefão que tá até embalado da mudança, ainda nem coloquei na parede e tal. Mas, puta, fazer uma parede só com uns quadros legais de filme e tal. Você falou do iMac, cara, eu já tive um iMac, mano, um tesão de trabalhar nessa máquina. Porque a máquina em si, ela é toda muito melhor, tá ligado? Sem contar aquela tela absurda. Eu teria um iMac... Eu acho que é por causa da tela, cara, não sei. Tipo, a tela... A máquina, por dentro, é um Pint 1.3. Mas a tela, cara... Aquela tela 5K. Mas eu teria um iMaczão, eu voltaria a ter um iMaczão 27 e tal, pra trabalhar. Bem, bem, bem legal. Boa. É que é top demais. Cara, eu teria um passo também. Só queria acrescentar isso. Boa. Então, pra gente... Cara, pega muita coisa, tá ligado? Mas... Pra gente ir pro último tópico, então, pra gente finalizar, assim, com aquela, né? Aquele gás, assim, a gente vai falar de polêmicas aqui, então. A gente vai falar de polêmiquinhas, algumas coisinhas e tal. Então, a gente tem alguns tópicos. O Ramon vai falar de todos eles, que ele tá puto na Dominicana. Que isso, cara? Mas o primeiro... Uma das primeiras tofas que a gente colocou aqui é sobre monitoramento. Então, tem essa polêmica do trabalho remoto, assim. Que tem que ter um monitoramento. Ah, a empresa até aceita que você faça, mas tem que ter ali um monitoramento de horas. Enfim, o que vocês acham disso? Péssimo. Odeio. É, cara. Eu acho... Cara, eu acho que monitoramento a gente tem que tomar cuidado. Tipo assim, se você faz um home office, sei lá, você tem uma carga horária X pra cumprir durante o dia. Eu não acho que isso seja um problema, saca? Isso é ok. Pô, você tem que trabalhar, sei lá, as suas X horas por dia. Tem aquele lance de que, beleza, você vai trabalhar 8, mas você vai ter pequenas de 6 horas de produção, sabe? Mantendo bom senso. Eu acho que isso não é problema nenhum. O problema é quando você começa a querer colocar coisas e arrumar coisas pra ficar vigiando o cara que tá em casa, sabe? Como se você não confiasse naquele cara. Porque, não, o cara vai ficar jogando videogame. O cara vai ficar fazendo frila. O cara vai ficar fazendo não sei o que, sabe? Cara, isso é escroto, cara. Isso é muito escroto. Muito, muito. Mas eu acho que é de cultura de empresa esse tipo de coisa, de não confiar no cara, sabe? Porque, meu, é muito fácil você saber se o cara tá trabalhando ou não. Se você tem um gerente em cima da equipe remota que o cara entenda de programação, ele vai saber minimamente se você tá passando a perna nele ou não, sabe? Ele vai saber se você tá trabalhando ou não sem precisar fazer esse monitoramento totalmente escroto. O cara tem uma noção. E se alguma coisa sai do controle, porra, o funcionário vai avisar o cara, sabe? Tipo, ó, pô, o senhor aqui tá demorando por causa disso, disso e disso, sabe? Chegar nesse nível é muito, tipo, meu, a empresa não sabe bem o que tá fazendo com os caras, sabe? Tipo, eu preciso amarrar. Eu preciso amarrar esse negócio porque, meu, não pode dar errado. Eu preciso deixar uma amarrada. É, exatamente, cara. Eu acho que quando você tem que partir pra uma parada dessa é porque você não tem ninguém que faça o papel. Ou, sei lá, aí você pode dar o nome que você quiser. Líder, gerente, chefe, scrum master e tal. Mas é aquela figura que... Ou várias pessoas do time que se comprometem umas com as outras, mancha? Porque, cara, a partir do momento que você não tá comprometido com o cara que tá, tipo, tá trampando com você ou com, sei lá, muitas equipes têm líderes. A partir do momento que você não tá comprometido com o seu líder e aquele cara não te passa uma confiança e aquele cara não tem o menor... a menor noção do que você tá fazendo, do que precisa ser feito, do que... de como que tá sprint, de como... Cara, você perdeu o controle de tudo, entendeu? Não adianta você monitorar o cara, sabe? Você precisa... são outras formas de gerenciar o trabalho que tá sendo feito. E não, sabe, ficar com mesquinharia, cara. Isso é mesquinharia. Olha, cara, tô puto, tô puto. Não é um software que fica printando sua tela a cada, sei lá, cinco minutos que vai resolver a vida, tá ligado? É... isso é falta de conhecimento. E muitas vezes, assim, não é nem culpa do... da pessoa pra quem você responde. É... não é culpa do seu gerente, não é culpa do seu líder, do seu... whatever. É... a culpa, tipo, meu, é da arquitetura da empresa, sabe? A culpa é do cara que tá lá em cima, do dono, do diretor, que... que acha que, tipo, esse modelo old school é o que tem que ser, entendeu? Então, não. Pode implementar isso daí. É... às vezes é muito da parte da cultura da empresa não saber lidar com esse tipo de coisa. Exatamente, cara. É, eu acho que todas... todas as polêmicas a gente vai acabar caindo nesse assunto, que é parte da cultura da empresa, é parte desse lance de pensar... é... pensar que você tá trabalhando por hora. Pensar não. Você tá trabalhando por hora. Essa... essa forma de trabalhar por hora que a gente tem até hoje faz parte... acho que tudo vai fazer meio parte disso, e tudo também vai basear na confiança, né? Então, a gente pode fazer uma analogia aqui com, sei lá, um pedreiro que você contrata pra fazer sua parede lá. E aí, sei lá, você tem X dias pra fazer a parede, e aí tem gente que confia no pedreiro, que fala assim, não, conheço esse cara, eu confio nele, e deixo ele lá fazendo, vou até, sei lá, viajar, vou pra casa da minha mãe, que quando eu voltar a minha parede vai estar lá bonita. E tem gente que não, que tem o pedreiro, e daí tem que ficar em cima, tem que ficar cobrando, tem que... acho que a gente pode fazer esse paralelo com isso, assim, então... acho que no final é na base da confiança, mesmo se tem um contrato pré-estabelecido ou não, no final é na base da confiança que você vai fazer aquele negócio, que tá... que você se dispôs a fazer ali no contrato, ou na conversa, enfim. É, e até tem também um outro ponto que é, muita empresa já teve também más experiências com time remoto. Às vezes esse tipo de, puta, um funcionário, ah, vou precisar trabalhar em casa hoje por causa de X, sabe? E aí, meu, você vê que aquele cara não rende nada naquele dia, então esse tipo de coisa também vai gerando meio que um... a empresa vai ficando meio arisca com esse tipo de coisa. Tem meio que os dois lados da moeda nesse sentido, mas também é tudo questão de alinhamento de cultura, sabe? Não é porque você teve uma má experiência que o formato não funciona. É, cara, eu acho que eu já disse isso no outro episódio que a gente fez sobre trabalho remoto, eu volto a dizer que, assim, pô, se você não confia que aquele cara vai fazer o trabalho que você tá pagando ele pra fazer, cara, então esse cara não deveria trabalhar pra você, entendeu? Exato. E além do mais, cara, é tipo... Cara, beleza, eu entendo esse lance de, ah, putz, teve uma experiência ruim e tal, mas eu acho que isso é uma coisa que as empresas não... Acho que elas não sabem lidar com esse tipo de coisa, porque, assim, do mesmo jeito que tem cara que fica o dia inteiro na empresa e não faz nada, também tem um cara que trampa home office e o cara não rende, sabe? E esses caras, tanto o cara que fica na empresa e não faz nada, como o cara que fica home office e também não rende, eles não vão ser o primeiro e eles não vão ser os últimos, sabe? Isso vai acontecer de novo, cara, independente do formato. Você tem que trabalhar realmente as pessoas, cara, sabe? Aquela equipe, aquela galera que tá com você e focar nelas, cara. Se você ficar, ah, não, porque há seis anos atrás teve um cara que não sei o quê, ou, putz, olha aqui o que aconteceu com esse cara que fez, sabe? E começar a medir e todo um processo em cima disso, eu acho que você vai acabar gerando mais complicação do que resultado, saca? Concordo. É, pode acontecer do cara trabalhar na empresa e ser mó bom e começar a trabalhar em casa e começar a dar mancada e acho que a forma de medir isso, monitorar, é como a gente tá acostumado com os processos ágeis em medir a entrega do time, a entrega das coisas e tal, é assim que a gente vê como que os processos estão indo, porque pode acontecer de tudo, a gente não pode falar assim também, ah, quando o cara trabalha de casa, ele sempre trabalha melhor, sempre não sei o quê, acho que vai acontecer de tudo, né, sempre. É, exatamente, exatamente. Cada um é cada um. É, uma outra coisa que tem, que é polêmico também, é meio chato, é o microgerenciamento. Algum de vocês teve alguma experiência com isso? Eu tive muita sorte, velho, é, assim, eu trabalhei em uma empresa aqui no Brasil remota, que foi a Gumi, que, assim, a cultura da empresa já era remota desde que nasceu, sabe? Então, não tinha nada de monitoramento, microgerenciamento, o negócio era muito, é muito, né, não era, a empresa existe, é muito na base da confiança e produtividade. E depois eu fui pra Top Talk, aí é basicamente eu e o cliente, sabe? Eu não tenho, não respondo pra um chefe, eu sou um braço do cliente. Então, eu nunca tive esse problema de gerenciamento. Pelo menos até agora, com os clientes que eu atendo, eu nunca tive um problema desse nível. Nem precisar instalar software de monitoramento, nem esse... O que que você tá fazendo exatamente? Como é que você fez esse negocinho? Eu, pelo menos, nunca tive esse problema. É, cara, eu já passei por uma experiência, assim, e, cara, era horrível. Tanto que eu decidi deixar de fazer, de ficar remoto, que eu fazia esporadicamente, eu resolvi deixar de ficar, porque eu não aguentava, cara, porque, realmente, eu não conseguia ser produtivo, porque não me deixavam, saca? Então, era, puta, era toda hora. E aí, como é que tá aí? Você tá precisando de ajuda? Você quer fazer alguma coisa? O que que você tá fazendo? Nossa, você tá precisando de ajuda, é foda, cara. É, cara. Cara, não, e aí, 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 Chuta, você já viu? Ou então, eu te mandei um e-mail lá. Não, rapidinho, eu te mandei um e-mail, mas vamos fazer uma call no Skype aqui, rapidinho? Aí você faz a call no Skype com o cara, aí o cara te manda um e-mail, aí passa meia hora. Então, sabe esse negócio aqui? Vamos fazer um call rapidinho. Ah, era 200 call por dia. E, cara, insuportável, insuportável, cara. Aí, não tinha condição, sabe? Não tem como você ser produtivo no ambiente desse, cara, sabe? Não, não mesmo. Você vai acabando... Você se frustra com o trabalho. Sim, cara, você fica irritado, você fica puto. É, você não tem a mínima vontade de fazer nada. É, exatamente. O próximo tópico é que a gente vai falar sobre ferramentas efetivas para produtividade de quem trabalha em casa. Vocês usam alguma ferramenta para produtividade? Vocês gostam de medir produtividade no dia a dia de vocês? Vocês faziam já isso antes de trabalhar remoto? Não, nunca. Eu nunca fui um cara muito organizado para esse tipo de coisa. É péssimo de falar isso. Mas, às vezes, eu gosto muito de métricas, mas eu odeio ter que montar as métricas, tá ligado? Fazer o trabalho de puta. Foram X horas para fazer tal coisa. Foram X horas para fazer tal coisa. Eu gosto bastante também de métricas, cara, mas eu fico preocupado se eu começar a medir minha produtividade. Eu acho que ela nunca vai ser... Tipo assim, eu gosto de medir... Eu gosto de ter métricas. Quando eu sei que se eu fizer tal coisa, elas sempre vão ser melhores e maiores. Eu fico preocupado em medir minha produtividade e saber que ela não é uma coisa constante, sabe? Que vai sempre crescer ou vai cair e tal. Eu acho que vai ser tipo um som, assim, manja? Uma corda, assim, de som. Vai subir e cair, subir e cair, subir e cair. Sei lá, mas isso é muito de gente. Eu só meço uma coisa, porque eu tenho um cliente que eu atendo aqui em São Paulo, que ele me contrata, eu tenho um contrato de X horas por mês com ele. Então, cada coisa que vem para mim, aí eu obrigatoriamente tenho que medir as horas para poder mandar para ele. E aí eu tenho usado uma ferramenta que se chama Time&Eye, que é uma ferramentinha besta, que você adiciona projetos, você adiciona task, dá play na task, dá pausa na task, e você vai montando um relatóriozinho. É bem interessante, sabe? Mas eu não consigo aplicar isso para os meus outros contratos, que nem contrato de Top Talk, que são contratos part-time. Então, eu não consigo aplicar isso para lá, sabe? Eu não fico fazendo esse microgerenciamento de tarefas, de produtividade, de entrega e tudo mais, nesse formato. Eu tenho quatro horas por dia, eu trabalho quatro horas por dia e ok, entendeu? A minha produtividade está nas minhas entregas. É, cara, eu tenho muita dificuldade também, porque para mim, eu não consigo entender muito bem o que é efetivamente medir a produtividade, sabe? Será que medir a produtividade é medir a quantas horas efetivas eu fiquei focado no código, sabe? Então, para mim, isso é um assunto meio... É meio obscuro. Eu, particularmente, eu não consigo seguir alguma parada e, tipo, para medir isso, imagina. Não parece ser tão exato, né, cara? É, cara, parece que é muito complexo, sabe? Só de falar assim, não, a minha produtividade é... Como eu já vi acontecer, já vi acontecer em muitas empresas de produtividade ser medida por métricas, por exemplo, ah, o cara fechou tantos tickets e criou tantos bugs e resolveu tantos bugs, então a produtividade do cara é X mais Y menos alguma coisa, entendeu? Eu acho isso muito raso, sabe? É, porque você sempre vai ter uma maneira de burlar isso, né? Exatamente, cara. Porque eu já vi isso também, tipo, na própria... no próprio time ágil, né? Tipo, ah, a gente mede aqui por entregas de tickets. Só que daí, na hora de criar o ticket, e o cara vai lá e fala assim, ah, beleza, a gente tem que ter três pra atingir a meta, vamos criar três, hein? Então separa isso aqui em três. Aí você faz isso e, né? Aí acaba não rolando, né? É, exatamente, cara. Exatamente. Você sempre vai se burlar. Acho que não tem uma métrica de produtividade pra gente. Nenhuma que eu conheça aí que seja efetiva. E assim, cara, todo mundo acha que tem a sua velocidade de fazer as coisas, dependendo do formato de coisa que você tá fazendo. Você começa... Hoje, com experiência, você... Puta, sei lá, eu preciso desenvolver o front de um site. Eu consigo bater o olho nas telas e ter na minha cabeça e, geralmente, dá certo de falar um número de horas e bater exatamente aquele número de horas, sabe? Pra mim, isso é o suficiente. Porque muita gente usa essas métricas... E eu vejo muita gente defendendo o timesheet, que é uma parada que eu odeio, eu acho totalmente contraprodutivo, de... Ah, não, é porque com isso a gente vai conseguir saber na hora de orçar e tarará, tarará. Cara, eu acho... Não é isso que vai te fazer um orçamento melhor, sabe? O seu programador, o cara que vai meter a mão no negócio, ele sabe olhar praquilo e saber quanto tempo ele vai levar pra fazer. Bom, a gente tá falando aqui de medidas de meditempo e tal, essas paradas. Vocês... Bom, acho que vocês falaram, né? Vocês não usam nenhuma ferramenta pra fazer essa medida. Eu acho que o André comentou de uma. Comentou o nome dela? É, Time and I. Depois eu passo o link direitinho dela. Boa. Tem algumas outras ferramentas também que é bem... Tipo, é bacana pra você que, sei lá, curte medir ou, sei lá, se precisa fazer essa métrica, porque você precisa mandar pra alguém. Ou sabe, depende se é um freela e quer ter o controle de quantas horas você trabalhou pra X cliente e precisa gerar um relatório disso. Tem umas ferramentas bacanas. Uma delas é o Toggle. Acho que até um dos nossos apoiadores trampa nessa Toggle. Ou tá errado? Isso, o Luiz trabalha lá no Toggle. Trabalha remoto também. A Toggle é uma empresa gringa, né? Ele trabalha remoto. E vira e mexe, ele faz um... Ele viaja pra algum país, porque a empresa meio que se junta. Como a empresa toda é remota, eu acredito, ela, não sei quantas vezes por ano, ela se junta, leva todo mundo pra um país, pra um hotel e tal, e trabalha uma semana juntos, assim. Bem legal. Motel? Motel. É. Todo mundo junto pra um motel grava um vídeo. Mas você acha que quer entrar pra next vídeos. Enfim. Tem... Tem outras ferramentas como o Get Harvest, o Rescue Time, que são bacanas também, se você quiser fazer esse tipo de medição. Tem uma outra ferramenta também, que é o Time Doctor, mas eu não recomendo muito. Não é... Ela tem algumas features meio controversas. A gente pode comentar sobre isso em algum outro podcast no futuro aí. mas de ferramenta eu acho que só tem essas, né, cara? Vocês conhecem mais alguma? Alguma que vocês usam no dia a dia, que não seja, sei lá, pra de repente medir horas, ou alguma ferramenta que vocês acham imprescindível, que vocês usam no dia a dia, alguma coisa assim? Cara, eu tenho uma ferramenta que eu uso no dia a dia, mas não é nem questão de medir produtividade, nem nada, mas é a questão que me facilita muito a vida, que é o Dropler, cara. Eu acho que é a melhor ferramenta ever. Principalmente pra quem trabalha remoto. É... Que é um... Puta, um negócio em besta de... Comando pra dar print screen e já aparece na tela, você já faz marcação do que você precisa, dá upload, já gera um link pro clipboard, sabe? Tipo... Eu acho que é uma ferramenta... São ferramentas que aumentam a produtividade. Não medem a minha produtividade. Mas são coisinhas, assim, que facilitam pra caramba no seu dia a dia de trabalhar remoto, sabe? Eu tenho essa e eu tenho uma que eu voltei a usar recentemente, que é o Avocode. Eu não sei se vocês conhecem. É uma ferramenta que você sobe o layout do Sketch ou do Photoshop e ela é uma ferramenta mais voltada pra desenvolvedor front. Então ele meio que gera um print do seu PSD ou do que for, deixa as layers lá pra você visualizar ou alterar, mas você clica nos elementos, ele já tem meio que bem formatadinho quais são os CSS pra aquele elemento. Tipo, puta, qual que é a largura dele, qual que é a altura, qual que é a fonte que ele tá usando, qual que é a cor. Se ele tem shadow, qual que é o shadow que você tem que usar, qual que é o border radio, sabe? E é uma ferramenta também que tem agilizado muito na minha produção, porque você não precisa ficar escrevendo código toda hora, principalmente esses códigos mais básicos, sabe? Você pega, você dá um copy lá, já tá ok. Tá dois cliques num texto, já tá no clipboard. São ferramentinhas assim pra agilizar a produção. Boa. É, nesse mesmo sentido aí tem o Zeppelin, mas ele é pago, então não sei, ele é pago a partir de... Um projeto é grátis, a partir do segundo projeto é pago. Eu não sei se esse daí é... É, o Avocode é pago. Não, ele não tem... Ele só tem trial, o Avocode só tem trial, o inicial dele é de, acho que nove dólares por mês. Boa. Basicamente são nove dólares que pra mim pelo menos estão se pagando muito bem. Depois que você se adapta a esse formato, a esse mindset de como trabalhar com ele, ele tá se pagando. É, ferramenta de produtividade também não tenho nenhuma muita indicação. Se você que estiver ouvindo o cast e tiver outras ferramentas de produtividade, outras ferramentas que ajudam na sua produtividade, comentem aí no post, pra gente ficar sabendo depois. E é isso aí, gente. Tem algumas considerações finais? Considerações finais, cara. Trabalhar de casa é muito bom. É vida. Corre atrás. Se você quer, você tá com vontade, corre atrás. É. Na sessão motivação de novo, assim, se quiser. Exato. Trabalhar remoto, cara, não é mais impossível, não é mais tão difícil quanto era, sei lá, a gente parece um velho falando isso, mas, sei lá, cinco anos atrás era muito mais difícil você trabalhar remoto. Nos meus tempos... A gente não falou disso, mas em inglês é uma boa, a gente sempre fala da importância do inglês, a gente não ia deixar de falar nesse. Inglês é uma boa, só seu leque de possibilidades vai abrir muito mais, né, vai ser muito maior, porque você vai... Muito mesmo. Você vai conseguir trabalhar remoto. Essa é a ideia do remoto, de você atingir várias pessoas em qualquer lugar do mundo, né, e não só entre cidades do seu país, mas tem um problema da língua, né, então o inglês é a língua universal aí da tecnologia, e se você tiver ela, você abre seu leque aí, expande seu leque para mais oportunidades. Se não, você continua procurando aqui no Brasil, onde você estiver escutando a gente aí, muitas pessoas conseguem trabalho remoto simplesmente por querer e ter a opção de morar numa cidade menor, mais afastada das cidades maiores, e continuar produzindo do mesmo jeito, ser tão bom quanto um cara que está morando ali do lado e vai para o escritório todo dia, então a nossa dica é essa, cara, se você quiser, corre atrás, começa a procurar sobre, começa a escutar sobre, ler sobre o trabalho remoto, e mostra para as pessoas que você está interessado nisso, mostra, faz network de pessoas que trabalham com isso, que fazem isso, enfim, com o tempo você vai ver que as pessoas vão associar trabalho remoto com você, com o trabalho remoto que deu certo ou que vai dar certo com você, e um dia vai acabar rolando. É, cara, e como o André falou, cara, não tem, a gente comentou mais no começo do episódio, não tem esse lance de clubinho secreto e tudo, de aperto de mão secreto, nada disso, a não ser pelo fato de que a gente pausou a gravação, fez o clube secreto, criou o aperto de mão secreto, fez tudo isso, tem camiseta, tem tudo, então... Tem o nosso slack secreto. Tem o nosso slack secreto, então, a não ser por esse fato não existe clubinho secreto. Não, não existe, não existe, isso é tudo farsa, isso é tudo mentira. Bom, é isso então, espero que todo mundo tenha gostado do cast aí, e abraço, pessoal. Valeu. Falou, galera. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.